MÚSICA MÚSICA Boa tarde a todas e todos. Pode deixar as pessoas que estão aí fora. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos. Deputadas, deputados e assessoras e assessores. Deputado doutor Serginho, deputada Célia, deputado Luiz, deputado Valdeque, deputada Marta Rocha, deputado Jari, os assessores aqui que estão acompanhando a gente, deputado Chico Machado, nosso líder, deputado Alexandre Kinnoploch. Bem, nós fizemos uma reunião há pouco, por volta de nove da manhã, com o líder do governo, com os assessores, e depois eu fiz uma conversa com o doutor Serginho. Nós sabemos que tem muitos vetos aqui, que se nós formos botar no plenário e que a gente for enfrentá-los, a gente vai acabar prejudicando uma categoria ou outra, ou mesmo criando algum empecilho, se não for bem conversado com o governo. Então, ponderei isso com o Sérgio, fiz um encaminhamento, e eu acho que foi bem encaminhado, mas eu vou propor aqui, que é, a gente retira a pauta do veto, destrava a pauta. O projeto do governo recebe emendas e sai, que é em relação aos combustíveis e serviços... Não, serviços, já eu vou dizer, transporte, energia... Você não deixou acabar, como diz o outro, molhar o bico? Então, a ideia é, recebe emendas e a gente só traz a pauta, logicamente, como sempre, depois de uma audiência pública, mas depois de um acordo com o PL, o PL que vai dizer, depois do dia 2, se traz ou não. Em relação aos vetos, eu quero encerrar o meu mandato com o enfrentamento dessa pauta. Ao final, nós sabemos que, por exemplo, tem algumas questões aqui que a gente precisa enfrentar, tem mais de um ano, que é especificamente, por exemplo, a questão do Previba Nerd, tem outras questões. Tem um projeto de lei de minha autoria em relação à questão do ICMS, que, para mim, é muito importante, mas, então, esse é o encaminhamento que eu faço aqui aos líderes, em especial ao líder do PL. Vamos à pauta, voltamos às outras coisas. Agora, isso não impede o líder do PL, a qualquer momento, se amanhã ele decidir, vou obstruir. Não tem problema nenhum. Então, é o direito de qualquer parlamentar, e, logicamente, a gente está construindo um acordo, e fica esse acordo de novo. Retira hoje a pauta dos vetos. Se amanhã o PL se reunir, por decisão da maioria lá, caminhar, que tem que obstruir quarta-feira ou quinta-feira, ou na próxima semana, a gente respeita esse encaminhamento do partido, do PL, em especial, de qualquer deputado, como a gente sempre conduziu aqui. Então, em relação a esse acordo, eu quero ouvir o líder do PL primeiro, depois vou ouvir o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas, assessoria aqui presente. O PL não tem nenhum obstáculo para compor esse acordo, senhor presidente, desde que haja unanimidade com os demais líderes, de maneira que a gente entende, por bastante razoável, assegurar o retorno da discussão do ICMS do combustível após a avaliação do STF, como nós já havíamos sinalizado na reunião anterior. Então, parece que tinha aí um detalhe do projeto estar em pauta hoje, não saindo em pauta com emendas, que eu mesmo já apresentei emendas. Esse acordo firmado com a V. Exª e os demais líderes, eu acho que atende da segurança jurídica para essa pauta de maneira bem razoável, e a gente desobstrui a pauta a partir de hoje. Ok. Deputado Luiz, em seguida, deputada Marta, deputado Valdeck. Senhor presidente, eu queria me remontar à reunião anterior, porque o acordo de hoje está coerente com o que propusemos aqui formalmente na reunião anterior, e é que o PL do governo viesse à pauta somente depois do dia 2 de dezembro. A V. Exª botou hoje, se antecipou, ele vai receber emendas, eu mesmo produzi 10 emendas, e retornará após dia 2 de dezembro. Se esse é o acordo, eu estou amplamente favorável, porque eu sempre prefiro um melhor acordo do que uma briga inútil. de dois. A V. Exª já afirmou aqui seu compromisso. Não há como a gente decretar o recesso sem votar todos os vetos. São 42 vetos. porque nenhum presidente que venha ali substituir estará tão a par desses 42 vetos. E a melhor pessoa para conduzir esse acordo ou não é a V. Exª. Então, também, o compromisso de que a gente não entrará em recesso sem análise dos 42 vetos. mas também uma terceira alerta. V. Exª sabe que ainda precisamos votar a LOA e que a Assembleia não entra em recesso sem votar a LOA. E que o atributo de trancamento de pauta só foi explícito, mas eu quero novamente expressar. Não é do PL, é de qualquer líder de partido político ou até individualmente de um parlamentar. Então, dito isso, há um terceiro projeto que nós temos necessidade de colocar em pauta que é aquele que fala dos recursos do Fundeb e aplicação na educação e a entrada do município da capital na perspectiva de um quarto da alíquota de 25% dos municípios. O município da capital está fora desde o ano de 1996. Então, eu queria deixar aqui esses registros, porque é fundamental que esse atributo de trancamento de pauta poderá ser utilizado também se essa agenda não for cumprida. Obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu quero saudar aqui a possibilidade desse acordo. Acho que isso é importante para a condução dos trabalhos dessa casa. Acho que, como sempre, V. Exª tem um protagonismo na solução dos problemas que surgem. Mas eu vou correr o risco de ser repetitiva, mas queria também fazer duas rápidas observações. A primeira, para dizer que, na questão dos vetos, nós temos temas que são muito relevantes para os servidores públicos. Aí já me dirigindo ao líder do governo, o nosso querido deputado Chico Machado, não só na carreira dos controladores, as questões que envolvem a polícia militar e o corpo de bombeiros, a questão do Banerj. Acho que alguns temas serão difíceis de encontrar o consenso, mas também acho que eles têm que ser definitivamente enfrentados, como bem colocou aqui, e que sejam enfrentados sob a presidência do nosso querido deputado André Cicillano, que já está deixando saudades, porque ele tem sempre essa capacidade de promover com serenidade e construção de pontes. E o segundo, não fugindo ao tema compromisso do nosso partido, o PDT, que é a educação, lembrando, inclusive, que eu fui autora de algumas manifestações dirigidas ao governo do Estado sobre a questão do Fundeb e da educação a que a cidade do Rio de Janeiro tem direito, mas que a gente também não encerrasse esse ano, ainda que esteja suspenso por uma determinação judicial, mas a gente tem que definitivamente enfrentar essa questão da cidade do Rio de Janeiro, no que se refere à sua possibilidade desde já começar a receber os valores relativos ao Fundeb. Muito obrigada. Deputado Valdeck. Bem, deputado André Celiano, acho que é um acordo razoável, nós apoiamos o acordo, assim como é razoável que a matéria que está na pauta hoje, o projeto de lei do governo, a mensagem, que vai ser emendada e vai sair de pauta, que ela volte depois do dia 2 de dezembro, de modo que a gente tenha a posição do Supremo a respeito do tema. Eu queria aproveitar a ocasião, André, primeiro para pedir uma retificação. Consta, por engano, do sexto veto da pauta que estaria na pauta de hoje, que é o projeto de lei 4925A de 2021, consta a minha coautoria, mas não procede. Por alguma razão, meu nome constou como coautor, eu não sou coautor desse projeto, então eu queria pedir à Vossa Excelência que pudesse fazer a devida retificação, já que eu não sou coautor do projeto de lei 4925A de 2021. A terceira coisa que eu queria falar, André, é que entre os itens da pauta de vetos, e eu concordo com o Luiz Paulo, é muito importante você já assumir o compromisso de completar esse processo na sua gestão, não só porque você conhece as pautas relativas aos vetos, mas tem alguns pontos muito importantes entre os vetos, o deputado Chico Machado, líder do governo, que para nós é muito importante que a gente aprecie com muito bom senso. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao veto relacionado ao projeto da animação cultural. É muito importante que a gente dê um tratamento respeitoso, cuidadoso, em homenagem aos 40 anos de animação cultural no Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que tem um encaminhamento positivo, mas é muito importante que as bancadas todas se sensibilizem por essa pauta, que é muito importante para a história da educação do Estado do Rio de Janeiro. E, por último, deputado André, eu queria também falar que eu fui, a deputada Marta Rocha é testemunha, participou conosco em todas as rodadas de reunião com o Serafine, com o Luiz Paulo, em vários momentos eu falei que teria sido possível, e o Chico Machado, teria sido possível em relação a essa questão, que é uma lei muito importante que a gente tem que votar sobre o ICMS para a educação, decorrente da emenda constitucional nº 38, teria sido possível, do meu modéstio ponto de vista, votar separadamente. Agora, teria sido, Luiz Paulo, agora com a decisão do Supremo, acho que não pode mais. Nós perdemos essa oportunidade, porque a gente podia ter votado essa questão do ICMS da educação sem votar o ingresso do Rio, são temas análogos, porém distintos, a gente não fez isso, e a decisão do Barroso agora torna esses dois projetos, essas duas abordagens praticamente se amedas. Então, a gente tem que votar, porque há perspectivas de perdas para muitas secretarias de educação, que, na verdade, é um repasse, é uma complementação de ICMS feita pela União, a União fixa algumas condicionalidades, e uma das condicionalidades é o Estado ter disciplinado o que fazer em relação ao ICMS de educação que a gente ainda não fez. Então, queria fazer esse registro aqui, vamos ter que fazer essa votação agora o mais breve possível, as duas coisas imbricadas, mas eu acho que nós perdemos uma oportunidade aqui. Lembrando, lembrando, líder do governo, que o governo Cláudio Castro demorou muito tempo para mandar mensagem aqui. Tinha um prazo de dois anos para fazer isso e mandou no último dia do prazo. A verdade é essa também. Então, queria fazer só esse registro. Algum outro parlamentar queira usar da palavra? Senhor presidente. Quero encaminhar, antes de passar para a palavra do líder, o acordo que eu encaminhei na abertura pode ser mantido? Sim. Ok? De novo, sem prejuízo de que amanhã o líder ou algum outro parlamento queira fazer instrução e usar os vetos para tal. Está bom? Então, por favor, Luiz. Presidente, só em termos de cronograma, para que a gente não tenha que usar o dispositivo de bloqueio de pauta por não ter votado os vetos, porque eu o farei, eu acho imprescindível que o V. Exª presida a votação dos 42 vetos. 43 vetos. Imprescindível. Se isso não vier a acontecer, eu vou pedir que a pauta seja trancada na hora que o senhor colocar em pauta a votação do orçamento, porque aí não teremos recesso. Ou vota os vetos ou eu vou pedir bloqueio de pauta. Então, eu queria pedir a V. Exª que votasse os vetos antes de votá-los. Eu estive há pouco com Atila Nunes. Então, antes de V. Exª usar a palavra, eu falei o que ia acontecer para o deputado Chico. O Luiz Paulo ia marcar a posição em relação aos vetos e em relação à própria inclusão do município na questão do Fundeb em relação à Lua. Com a palavra, deputado Chico, antes, porém, precisa que a CCJ se reúna para eleger o presidente, por favor. Está bom? Nosso Chico Machado. Boa palavra. Sr. Presidente, colegas, olha só, Chico, só em socorro a você. Antes de votar, antes de te eleger presidente, o presidente Andrés Ciliano tem que publicar a substituição do nome Bacelar para um outro deputado para dar os sete... Tem quatro pedidos. Então, faz concomitantemente para a gente eleger ele na semana. Na próxima semana. Eu estou querendo votar nele, não consigo, Sr. Presidente. Olha que beleza. deixar a indicação do PL da deputada Sérgio. Tem outras, mas tem mais três indicações, tem a anterior, inclusive. Infelizmente. Como é que é? Tem outras indicações. O PL não vai ter assento no... O PL vai ter sempre assento. Mas tem outras indicações que caminharam antes. É só isso. aqui é uma casa onde a gente discute, presidente, diverge... Gente, vamos deixar para a próxima semana isso, gente. Porque vamos resolver hoje. Vamos resolver antes da próxima semana. Vamos resolver isso antes para a gente poder... Vamos resolver o dia de hoje para que a gente passe cada dia com sua agonia. Para que a gente possa andar... Está encerrada a reunião do Colégio de Líderes. Muito bem encerrado, Sr. Presidente. O presidente vai estar pedindo a sessão de perto, né? Lógico. Papai, se eu permitir, vou até o final. Até 31 de janeiro o nosso Baluarte presídio. Não só permite como quer. Só para registrar para o final, para não dizer que eu sou chato. Não registra, não? Não registra nada, não. Por favor. Por favor. Está bom. Estamos na santa paz de Deus. Não registra nada. Pelo amor de Deus. Então está bom. Está encerrado. Argentina perdeu de virada. Daugi, tem um abraço. tem um arroba. factored Mee. Tchau, atu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.